Acho que sim, vamos ver. Oh gente, e se lembra? Sim, incrível. É muito le... Boa tarde, olá amigos. Bem-vindo a Mavitor Square. Bom dia, malta. Falco, gostando das novidades? Bom dia, meu Padre. Isto é um dia que eu vouắcitar comigo, mas não fique pra vocês. Posso se com vocês? Um verificar. Boa noite, um grande beijo. Comprei isso aqui que parece ser uma coisa inovadora, nunca vista no mercado. Eu vou abrir mais rápido. Ok, estou ansiosa. Você acha que vai funcionar ou não? Acho que sim. Pô gente, isso aqui é simplesmente para os obcecados em tirar foto na grande angular, conseguir, olha, é tipo uma tela para conseguir tirar foto de trás. Eu não estava preparada para isso. Olha, estou mal. Tem aqui o... ainda o... Ticou tirando os pau de selfie, lembra? Eu estou... É muito legal, vou tirar foto. Meu modelo já está funcionando. Olha gente, aí vou tirar as fotos e se ver aqui. Fiquei no 0.5. Parei que eu gosto de tirar foto no 0.5. Normalmente a gente tem que fazer assim, né? E aí... Meu Deus, isso é tão legal! Não podem mais tirar o meu wi-fi, eu encontro coisas legais. Obrigada por assistir. En Sreeva é já está. E aí... E aí... E aí... E aí...